No encontro das avenidas 85, T10 e a rua 1136, no setor marista, para todo lado que se olha tem fios soltos, arrebentados, emaranhados e baixos. A placa de endereço ficou escondida. O piso tátil ganhou obstáculos. Parte desses problemas começou depois que esse poste foi trocado de lugar, ainda no mês de maio. No sábado, dia 21 de maio, foi feita a troca do poste. E nós ficamos sem energia, né? A Equatorial nos comunicou que a gente iria ficar sem energia por causa da troca do poste. Na segunda-feira, eu liguei para a Equatorial e eles me passaram a informação que os fios que estavam baixos não eram da Equatorial, e sim das companhias de telefonia. Com a afiação muito baixa, dois caminhões que passaram aqui na época, acabaram arrebentando os fios que continuam assim, pendurados. Todo esse material pertence a companhias de telefonia. Segundo os empresários, muitas vezes as equipes dessas empresas vêm até aqui, fazem os reparos, colocam fios novos, mas acabam deixando os velhos para trás. Eles vêm solucionar o problema da internet e falam que vão retirar os fios, mas um fica jogando para o outro. Mas quem passa por transtorno somos nós, brasileiros mesmo. Você pode ver que os fios estão baixos. Do lado de lá da rua, os fios, dependendo da caminhonete, passam e rebentam o fio. Outro receio do comerciante é esse tanto de fio bem pertinho da fachada da loja. Os fios, por eles estarem baixos, eles tampam a estrutura da loja nossa e acaba que isso aí é prejudicial para nós, que é empresário. Porque toda vez que vem uma companhia de telefonia, eu tenho que pedir um favor para eles, para eles esticarem os fios, para não atrapalhar a fachada e, consequentemente, acontecer um fato feio, que pode acontecer de dar um curto e, às vezes, chegar a uma vítima fatal. Mesmo não sendo atribuição da Prefeitura de Goiânia, a administração municipal executa um programa para a limpeza desses postes. Nós já passamos por mais de sete bairros aqui na nossa capital, entre eles Jardim Europa, Vila União, Vila Mutirão 1 e 2, o setor sul. E hoje nós estamos atuando exclusivamente no centro de Goiânia. Já retiramos mais de 70 toneladas de fios em desuso aqui da nossa capital e o programa promove a sustentabilidade e também a área social. Nós doamos esses fios para as cooperativas de catadores de recicláveis cadastradas aqui na Prefeitura e eles vendem para uma empresa que dá a destinação correta, faz a reciclagem, volta para o mercado o plástico para fazer outras coisas. O restante do que sobra é feito cimento, então é bem bacana. Ainda não há uma previsão de quando esse trabalho será realizado no setor marista.